Cristo vai voltar Não fique triste assim Ele vem te consolar Abra seu coração Deixa Deus entrar Fica em oração Ele vai te transformar Agora cante Levante a mão É Jesus Cristo No teu coração Agora cante Levante a mão É Jesus Cristo No teu coração Quando você orar Deus vai te ajudar Grande é a solução Confia meu irmão Sinto dentro de mim Vontade de chorar Cristo morreu na cruz Para nos salvar Agora cante Levante a mão É Jesus Cristo No teu coração Agora cante Levante a mão É Jesus Cristo No teu coração 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 Não teu coração É Jesus Cristo No teu coração Não teu coração Amém Não teu coração